Galera, hoje deu tudo errado aqui, hoje deu tudo errado, eu programei, programei né, um dia cheio de conteúdo, deu tudo errado, eu tava fazendo um vídeo que ficaria pronto às 15 horas, no fim acabou a energia aqui em casa, eu não tinha salvo nada, eu perdi tudo que eu tinha feito desde a manhã, tive que começar do zero, terminei faz uma meia hora agora, o vídeo tá renderizando, eu achei que ia demorar menos né, o vídeo que eu queria soltar agora, não é esse aqui não tá, é outro vídeo, um vídeo enorme de quase meia hora e no fim ele vai acabar ficando pra amanhã, por volta das 9 e meia, 10 horas da manhã, me perdoem, era pra ter live, não teve live, enfim, o que que eu tô fazendo aqui agora? Galera, é, muitos comentários no vídeo de hoje sobre a atualização de Playstation 5, perguntando sobre o farm, né, primeiro, tá tudo bem, o farm tá ok, tá funcionando, galera, uma coisa é farm, outra coisa é glitch, tá, glitch eles corrigiram, glitch é uma falha no jogo, é um bug, algumas empresas corrigem, outras não, aqui eles optaram por corrigir, porque mesmo sendo muito bom pra muitas pessoas que estão tendo dificuldade no jogo, a empresa aparentemente, né, ou melhor, claramente quer que todo mundo experimente o jogo deles como deve ser, né, então eles corrigiram isso o mais rápido possível. Já aproveito pra avisar que não melhoraram a legenda não, não teve nada de performance, não teve nada, tá, foi só aquilo que a gente comentou no vídeo de ontem, pra Epic Games, é a mesma atualização, está agora disponível pra Playstation 5, tá, acabou, glitch, mas farm, galera, é outra coisa, farm é basicamente, no caso de Game Souls e outros games como esse, que sempre inimigos que sempre inimigos dão respawn, né, é simplesmente você achar um lugar onde inimigos que dão respawn dão muito XP, e você ficar toda hora refazendo isso, não é uma falha no game, então isso provavelmente, nunca diga nunca, mas provavelmente isso não vai ser mexido, porque tá normal, é do game, tá, simplesmente acharam um lugar onde tem muitos inimigos, e acharam uma forma de explodir todos esses inimigos de uma vez, gerando até 3 mil de XP, 3 mil de volição, que é o dinheirinho do game e tal, então fiquem tranquilos, esse vídeo é só pra tranquilizar todo mundo que tá me lotando de perguntas sobre o abençoado farm, o farm é normal, todos os jogos desse tipo tem, principalmente jogos Souls, existem farms Bloodborne, Mano, tá tudo lá até hoje, anos e anos depois do lançamento, então isso aí é normal, galera, e pra mostrar pra vocês, ó, que tá funcionando, estamos aqui novamente, ó, no mesmo lugar, beleza? Então, ó, transformei, chego bem aqui no meio, explodo, olha lá em cima o XP comendo, e aqui embaixo, ó, a minha câmera tá atrapalhando um pouquinho, mas, ó, deu 2.900 de volição, tá funcionando normalmente, ó, venho pra cá, volto, Nossa, hoje eu tô muito cansado, galera, tô muito cansado, vou tomar um banho agora, deitar na cama e apagar, meu, só amanhã, né? Amanhã a gente retoma com as lives, tudo direitinho, mas como eu tô vendo muita gente perguntando, né, sobre o farm, Gente que não atualizou, de medo de perder o farm, farm não é glitch, farm não é um problema no game, é simplesmente uma forma de upar o seu personagem mais rápido, isso existe em diversos jogos, e provavelmente isso não vai mudar em Black Myth, o Kong também, tá? Se acontecer de mudar isso aqui, por exemplo, o que eles poderiam fazer? Ah, tirar os bichos daqui, entendeu? Sei lá, se acontecer algo desse tipo, eu venho aqui, comento com vocês sem problema nenhum, mas por hora, pra sanar a dúvida de todo mundo que tá me perguntando, que tirou o videogame da internet de medo, não de perder o glitch, mas de perder o farm, galera, farm é normal, tá? E tá funcionando, beleza? Galera, eu vou descansar, tô moído, o vídeo que era pra sair agora, tá aqui com quase uma hora ainda pra terminar a renderização, então amanhã, por volta das 9h30, 10h, esse vídeo sai com mais segredos no game, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, tamo junto, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí Vamos lá.